A Rádio Mundial apresenta Programa Um Banda Linda Falando sobre a magia da vida Com o sacerdote Alexandre Cuminu Eu sou o Orixá Exu Um poder primordial Ancestral e divino Sou anterior a tudo e a todos Sou um Deus antigo Por isso conheço todos os outros deuses Conheço todas as divindades Conheço todas as suas religiões Sou anterior a criação desse mundo Eu assisti aos sete dias da criação Que na verdade aconteceram em um tempo Em que o tempo não era contado ainda Por isso não sou trevas Sou anterior à luz e às trevas Que na verdade não passam de um conceito humano Para julgar uma dualidade que é também apenas humana Sou anterior ao dia e à noite Luz e trevas Luz e trevas São conceitos criados Para o homem aprender A lidar com o seu livre arbítrio E tua alma Logo o homem os associou Ao seu simbolismo metafórico Do dia e à noite Antes de existir a razão humana Eu já existia Portanto Nunca serei racionalizado E compreendido em minha totalidade Pois a sua razão Não dá conta De algo Tão transcendente Quanto eu Sou o maior Que todos vocês juntos Porque cada um de vocês É apenas um indivíduo Cada um de vocês É apenas um ego Um manifesto Eu sou A ausência de ego E ao mesmo tempo Sou profundamente conhecedor Desta natureza humana Afinal Eu participei Da sua criação Conheço o ego humano A fundo E sei Que cada um pinta O seu mundo particular Com as tintas Do seu pequeno E mesquinho universo Que se chama Sua verdade Assim sou eu Visto Visto No espelho De tua alma Mostro-me A partir Do que você é E assim Desenhado e pintado Com traços e cores Do seu ego E da sua vaidade Posso não parecer bonito Mas o que você vê Não sou eu de fato E sim Tua própria imagem No espelho O dia Em que conseguirem vencer De forma absoluta Esse ego E então Seremos iguais Seremos apenas mistérios De nosso divino Criador No qual não existe Um mistério melhor Do que o outro Apenas diferentes na forma E únicos na essência Como uma fonte De origem comum O Uno Todos os mistérios São mistérios Iguais Em importância E quando você aprender A se perder De si mesmo E se entregar A algo maior E então Só nesse momento Seremos um Abandone Todo o medo Da morte E também Abandone Todos os outros Medos E então Descobrirá Que a eterna Luta Entre vícios E virtudes É tão infantil Quanto o apego De crianças Por brinquedos Que inevitavelmente Se tornarão gastos E desinteressantes Assim que aparecer Um brinquedo novo Todos vivem com medo Medo de si Medo do mundo Eu Sou O Orixá Exu Representa Representa A superação De todos Os medos A coragem Absoluta E a coragem De ser Quem você é Laruíjo Exu Exu Emojubá Esse é um trecho Do inédito livro Exu Não é Diabo De minha autoria Alexandre Comino E da editora Madras Esse livro Esse livro Será lançado Na bienal Do livro Agora Nos próximos dias Oito Do oito De dois mil e dezoito Às dezoito horas E oito pra mim É número de exu Também estarei lá No dia nove Do oito Também às dezoito horas No dia oito Do oito De forma inédita Haverá uma mesa De representantes Das religiões Na bienal Do livro Na arena Cultural Na bienal Do livro E essa mesa Foi composta A convite Da CBL A Câmara Brasileira Do livro O órgão máximo Do livro No Brasil De forma inédita A CBL Convidou um sacerdote De Umbanda Eu Alexandre Comino Para me sentar Com representantes De outras religiões Nessa mesa Estará a querida Queridíssima Monja Cohen Que também tem programa Aqui na Rádio Mundial Todas as segundas-feiras Monja Cohen Representa o budismo E mais especificamente O segmento Zen Monja Cohen É fundadora De uma escola Do Zen Budismo No Brasil Autora De diversos livros Também estará O Rabino Newton Bonder Representando o judaísmo Rabino Newton Bonder Autor também De muitos livros Entre eles Cabala da inveja Cabala do dinheiro Cabala da comida Especialmente A alma E moral Título do Rabino Newton Bonder Que também é Da peça Alma e moral Uma peça de teatro Que está em cartaz No teatro Eva Herz Aqui na livraria Cultura Dentro do conjunto nacional Na Avenida Paulista Todas as terças e quartas-feiras Às 21 horas A peça A alma e moral Eu já fui Três vezes Ver essa peça A alma e moral É muito boa Então eu preciso Recomendar A todos A peça de teatro A alma e moral Estrelada por Clarice Incrível Representando O livro De Newton Bonder E também Estará nessa mesa O católico Pedro Siqueira Pedro Siqueira É autor do livro Todo mundo tem Um anjo da guarda E é autor do livro Você pode falar com Deus Monja Cunha É autora de vários livros Entre eles Os 108 contos Que é Incrível Vários outros livros Sobre o Zen Budismo Inclusive Zen para distraídos Que eu estou lendo Incrível também Então é uma oportunidade Para um banda Sentar nessa mesa Eu espero que nesse momento Eu possa ser mais um banda E menos Alexandre Comino Ou ainda Que se entenda Eu sou um banda Esses dias Alguém falou assim Ah você é o dono da um banda Você é o dono da um banda Alexandre Comino Sou Eu sou o dono da um banda Eu sou realmente o dono da um banda E é muito triste Que algum umbandista Também não se sinta dono Porque todos nós somos Donos da um banda A um banda é nossa Como diria o Wilson O outro da Mata e Silva Em 1956 A um banda De todos nós E eu venho aqui Então trazer essa mensagem De um banda E o lançamento De um livro Cujo título é Exu Não é diabo Então eu entendo que Esse título Fala por si só E eu acredito que a capa Desse livro ficou incrível Publicado pela editora Madras A capa foi produzida Pela Pisco Agência Pisco De Marketing e Produção Especialmente na mão De Daniel Marques Meu queridão Que representa um banda Eu curto também Linda O Daniel fez essa capa Foi o Daniel que fez a capa Do livro Orixás na Umbanda Para mim Foi o Daniel que fez a capa Do sacerdote de Umbanda Foi o Daniel que fez a capa Do livro Médium Incorporação Não é possessão Foi ele que fez a capa Do livro Fragmentos de Umbanda Foi ele que fez a capa Umbanda e o sentido da vida Mais alguma mãe? Daniel Marques E que vem fazendo Algumas outras capas Também para a editora Madras Inclusive do recém lançado Livro Ogun Que é da querida Cristiane Egídio Em parceria com a mãe Lourdes de Campos Vieira Editora Madras Que para a Bienal Acaba de reeditar Vários livros do Rubens Esgotados Os livros se esgotam Na editora Por que as pessoas Se perguntam Por que os livros Se esgotam na editora Especialmente os livros Do Rubens Saraceni Às vezes algum livro Meu Porque a editora Não é livraria Irmão O papel da editora É rodar o livro Três mil Quatro mil Cinco mil livros Então colocar todos Esses livros na rua Ele fica esgotado Na editora Por que? Porque os livros da editora Estão nas livrarias O correto é a gente Procurar os livros Na livraria E aí o livro Precisa esgotar Na livraria Para depois A editora Rodar outra edição Foi rodada agora A edição do Código de Umbanda Que há muito tempo Se esperava Uma edição Do Código de Umbanda A editora Madras Também Recente Acaba de fazer Uma nova edição Do livro Doutrina E Teologia De Umbanda Sagrada Todos os editoras Madras E autor Rubens Saraceni Acaba de rodar Uma nova edição Também do Rubens Saraceni Do livro Fundamentos de Umbanda Inclusive o livro Fundamentos de Umbanda Saiu com uma capa nova Com uma Linda 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 E muitos outros Quase todos os títulos Do Rubens Estão disponíveis Acredito que todos Os meus títulos Estarão disponíveis Na Bienal Especialmente Então esse livro Exu não é diabo Do que consiste Qual o conteúdo Desse livro Não basta dizer Exu não é diabo Quem é o diabo O que é diabo O que é o demônio O capeta O gramulhão O rabudo O chifrudo O Beuzebú O Baal O Moloque Quem é Lúcifer Azazel O Astoré Quem são essas figuras É uma figura única Diabo é uma figura única Nem Deus é figura única Quando você pegar a Bíblia E começar a estudá-la Porque os diversos nomes Se referem a Deuses Numa questão muito original Quando Deus aparece Para Moisés Ele diz assim Eu sou o mesmo Deus De Abraão Isaac E Jacó No entanto Para eles Eu apareci com o nome El Shaddai E para você Moisés Agora eu vou aparecer Com o nome Yud Yud Reval Re Que é o tetragrama Tom Um nome composto de Quatro letras Que não pode ser pronunciado Por isso os judeus Especificamente os ortodoxos Não interpretam esse nome Ele substitui por outro nome Como Adonai Deus diz Para Abraão Isaac e Jacó Apareci como El Shaddai Acredita-se que Yud Reval Re É a raiz de um nome De um deus Que está naquela região Ali onde Moisés Encontra A sua amada Séfora E onde está O seu sogro Getro Um sacerdote Ali naquela região Então Deuses locais São tornados O deus único Na palavra de Moisés Quando Deus fala Não Não Cultue outros deuses Eu sou um deus ciumento Se ele falar isso É porque existem outros Não existe apenas um E há uma questão bíblica Especialmente no Velho Testamento Que diz O deus dos outros É ruim E aí você vai interpretar Que é diabo Que é demônio Baal quer dizer O senhor De uma outra cultura Então ele é um demônio Moloque é um deus antigo De outra cultura Então ele é demônio Beuzebu quer dizer O senhor das moscas Baal Do outro Porque os deuses Tinham oferendas Feitas ao ar livre Cruentas Com carne Então naquele altar Do outro deus Se ninguém está cuidando Se ninguém está limpando Está cheio de mosca Logo ele é deus de quem? Ele é deus daquelas moscas Ele é um Beuzebu Quando se diz que Jesus expulsa demônios Em nome do demônio No original está escrito Jesus expulsa demônios Em nome de Beuzebu Azazel é um anjo de deus Que está no deserto Naquela época Um judeu ou um semita Fazia uma oferenda De um bode para deus E outro para Azazel Para Azazel Ele confessava Todos os seus erros Na orelha do bode E sacrificava o bode Para Azazel Para que o bode Levasse até Azazel Todos os seus erros As suas falhas Daí nasce a ideia Do bode expiatório Quem é Lúcifer Se não uma coxa de retalhos Teoricamente falando É uma construção católica Lúcifer não existe Enquanto demônio No judaísmo Há uma lenda Intertestamentária De um anjo que caiu Essa lenda está No livro de Enoque No livro dos jubileus Isso não faz parte Do velho testamento É um apócrifo Do velho testamento A ideia de um anjo caído Vai aparecer um comentário Sobre isso No final da bíblia No final da bíblia Quando você tem ali O último livro da bíblia A revelação Oi? Apocalipse de João Apocalipse quer dizer Revelação Não é os fins dos tempos Como a gente pensa Lá se comenta Sobre o anjo que caiu Esse anjo Nos apócrifos Intertestamentários É chamado de O anjo mais lindo O mais belo O mais iluminado Que tem mais luz E aí em latim Quer dizer Lúcifer Aquele que tem luz Lúcifer não era um nome próprio Era apenas uma maneira de se referir A um anjo Que tem muita luz Então a igreja católica O tornou O master Mega Blaster Demônio A construção desse demônio De um grande demônio Ela é feita por inspiração Da cultura persa Onde há dois deuses Ormos E a rimã O Deus bom e o Deus ruim É a única cultura Onde o Deus bom e o ruim Têm o mesmo poder Um Deus que pode desafiar O Deus bom Um demônio No Velho Testamento Deus está conversando Com Satã Chamado de Satanael Porque Deus chama os seus filhos E entre eles Vem um chamado Satã Satã é aquele que tem Um objetivo Ou trabalho O ofício De apontar os erros Dos homens Para Deus É um favor que ele faz Para Deus Eles estão juntos Ele não é adversário de Deus Ele é adversário dos homens Ele não é inimigo de Deus Ele está colaborador Do trabalho de Deus Na criação E aí então ele vai Perturbar a vida de Jó Para ver se Jó é bom mesmo É um teste O livro de Jó Diz que coisas ruins Também acontecem Para pessoas boas É isso que quer dizer Então na primeira parte Desse livro Exu não é diabo Nós falamos sobre isso Demônio Você sabe quem é? Não Sabe quem é o diabo? Não Você sabe o que é Lúcifer? Não Você não sabe Você sabe o que é Exu? Não Então você não pode dizer Que Exu é o diabo Porque você nem sabe Quem é o diabo Muito menos quem é Exu Na segunda parte desse livro Exu fala na primeira pessoa Esse texto que eu estava lendo aqui Na primeira pessoa Ele diz quem ele é Eu sou um Deus antigo Eu sou anterior à criação Eu assisti os sete dias da criação Eu vivo sem ser criado Eu sou anterior à razão humana A sua razão não dá conta De mim entender Isso denuncia algo Que é falado É falado pelo poeta Pelo filósofo Nietzsche Nietzsche diz que havia um mundo Dionisíaco Um mundo onde os deuses representavam o prazer Onde os deuses representavam a alegria Onde os deuses representavam a natureza Por isso alguns deles como Pan Tem chifes e pé de bode Porque é um Deus da natureza Dionísio Baco Deus do vinho Da alegria Da comemoração Locke Um trickster É isso que é Exu Um Deus antigo De uma época Em que ser feliz era sagrado Uma época em que não havia pecado Nem o conceito teológico de pecado O humano errar é humano Você pode se arrepender Você pode querer fazer diferente Mais importante você aprender com isso Mas sofrer Acreditar num demônio No pecado e num inferno Sem fim Isso é católico Nem judeu não é Isso aparece aqui Na segunda parte do livro Exu falando quem ele é E na terceira parte do livro Na terceira parte Exu na Umbanda Alguns textos já antigos Meus sobre Exu na Umbanda E ao final do livro Alguns anexos Como quem é o Orixá Exu Em outras culturas Ele é Baal Ele é Bes Ele é Loki Ele é Min Ele é Pan Ele é Shiva Tudo isso ele é Exu é uma aculturação Desse mistério Que vem desde uma cultura Nagu e Orubá Da África Até o Brasil Nessa última parte A gente tem As ervas de Exu Um texto do nosso querido Irmão David Dias E há um texto Inestimável Incrível Um texto O poder dos chifres Que é do meu querido irmão E mestre Wagner Veneziani Costa Editor Da editora Madras O poder dos chifres Um texto incrível Porque hoje Ninguém quer chifre na cabeça Mas chifre já foi sinal de poder Ninguém quer né nega Chifre na cabeça E aí temos também um texto Do querido saudoso Pai Fernando Guimarães Fundador do terreiro do pai Mané Coautorizado por mãe Lucília Onde pai Fernando também comparechou A outros deuses E há o texto também Do meu pai Do meu mestre Amigo irmão O saudoso amado Salve salve Rubem Saraceni Que é o diálogo Do Guardião da Meia Noite O Guardião da Meia Noite O Rubem Saraceni Editora Madras O best seller da Umbanda É o nosso lar da Umbanda O Guardião da Meia Noite É um diálogo Entre o Guardião das Sete Portas E o Guardião da Meia Noite Onde o Guardião das Sete Portas Diz o que é um Exu O que é um Guardião Então isso está citado Bibliograficamente A fonte desse texto Como anexo no final desse livro O livro é Exu Não é Diabo Eu te encontro na Bienal Dia 8 do 8 De 2018 às 18 horas No dia 8 estarei na Bienal Em um debate sobre religiões Com o Rabino Newton Bonder Com a Monja Cohen Com o católico Pedro Siqueira E no dia 9 Severino Sena estará lançando O Songbook da Umbanda No dia 9 José Usher estará lançando O Livro da Pombagira No dia 9 eu também estarei lá Outra vez E também estará lá Os lançamentos da Mãe Lourdes Da Cristiane Egídio E muitos outros lançamentos Da Editora Madras A editora que junto com o Rubens Saraceni Mudou o cenário literário da Umbanda Graças à Editora Madras E Rubens Saraceni A gente tem hoje Títulos de Umbanda Em todas as grandes livrarias Isso não era assim Não era assim no passado Então é uma questão histórica Não importa se você gosta Se você não gosta Isso é um fato Ninguém tem que gostar de todo mundo Ninguém tem que agradar todo mundo Ninguém tem que nem concordar comigo Mas há de se reconhecer o fato Exu não é diabo Logo estará nas prateleiras De todas as livrarias De todo o Brasil Para quem quiser entrar e olhar Lá na prateleira Essa afirmação Exu não é o diabo E essa é a minha alegria É a alegria de Exu Meu irmão Porque sem ele Eu não haveria de ter escrito nada Não é? Alguém faria isso sem amparo Da esquerda? Alguém acha que isso aconteceria Sem amparo da esquerda? De Exu? De Exu Orixá A Exu Entidade? Então que isso Sirva de apoio De força De axé Para todos que tem amor A Exu Eu tenho Muito E que logo venha O livro de Pomba Gira Também Não é? Muito, muito, muito Obrigado a Rádio Mundial Por essa oportunidade Obrigado a todos Que tem me ajudado Nesse trabalho Obrigado Daniel Marques Obrigado Cris Cristiano Nascimento Que está aqui Obrigado Aline Dutra Minha mulher Eu te amo Ela está aqui hoje E o próximo programa Será com ela Um depoimento Ela que fez uma Ela que fez uma apresentação Aqui Uma introdução Desse livro Vai nos falar um pouquinho A experiência dela Sobre tudo isso Esse é o programa Ombanda Linda Eu sou Alexandre Comino Vai ao ar pela Rádio Mundial FM 95,7 Todos os domingos Às 14 horas E vai no canal Agora o canal Se chama Alexandre Comino O canal do Youtube Alexandre Comino Você pode ver Todos os outros programas Muito, muito, muito Obrigado Exu em mim Saúda Exu em você Axé A Rádio Mundial Apresentou Programa Um Banda Linda Falando Sobre a magia da vida Com o sacerdote Alexandre Comino